Por acima de tudo o amor Bem, no segundo bloco nós estamos trazendo dois casos diferentes. Nós vamos apresentar para vocês uma relação, como é importante a relação do tratamento do paciente com a família. Nesse bloco nós temos o Anderson Nunes de Lima, que é do Belém, do Pará. Olha a distância e de onde ele está vindo. E ele vai contar a história dele aqui para nós. E nós temos o seu Edival Cataldo, que atualmente mora em Barretos, mas era de Osasco. E ele larga o serviço onde ele estava para ficar do lado da esposa durante o tratamento. E aí também conseguiu, pela forma e oportunidade que o hospital tinha, de ter um emprego e acompanha de perto e ajuda muito na recuperação e no cuidado do tratamento da sua esposa. São dois casos diferentes, mas nós queremos mostrar isso por quê. Porque esse modelo está me deixando muito feliz, muito orgulhoso de saber que nós estamos progredindo no cuidado da humanização, da filosofia do hospital. Tratar as pessoas com amor. Mas tratar com amor é pensar num todo, na família, em todos eles. E aí eu resolvi mostrar isso para que outras instituições possam nos saber que isso é um êxito muito maior de cura, de cuidado. E aprender com nós que nós somos um espelho de humanização. E por isso talvez é que eu senti vontade de mostrar isso para o Brasil inteiro, para que vocês possam nos copiar. Anderson, você veio do Belém do Pará. Você está aqui há quanto tempo e o que você fazia lá antes de vir para cá? Eu cheguei aqui dia 17 de janeiro. Desse ano? Não, de 2015. Nossa, faz tempo. 2015. E você tem uma filha ou um filho? É uma filha. Que idade? Tem seis anos. Então está aqui há quantos anos já? Ela está há dois anos e meio já. São muito, muito grande o tempo de tratamento. É, bastante. Ela trata de retinoblastoma no olho, né? E aí você está hoje trabalhando inserido dentro do hospital e você vê que esse projeto é importante. Você está acompanhando sua esposa e sua filha. Você só tem uma filha? Não, eu tenho três filhos. Três filhos? Você é novinho já. Já começou novo. E sua esposa está cuidando da filha e você trabalhando no hospital. Isso. E isso foi importante para você? Nossa, muito importante. Por que foi? A mesma coisa que o José falou, né? Quando veio para cá, antes de vir para cá, ele ficou lá, para o estado de São Paulo, o desemprego está muito lá, né? Aí lá eu trabalhava de mecânico. Certo. Aí ela veio para cá e depois de seis meses eu vim. Aí já estava marcada a cirurgia dela porque ela usa prótese agora. Graças a Deus ela está curada. Foi tirado o olho esquerdo dela. E nós estamos apresentando como a gente, vivendo assim como agora essa entrevista, como são longos os tratamentos das crianças e você percebe que sua filha sente que você perto é uma dose dupla de amor, só mãe? É verdade. Porque se falar mal de mim perto dela, ela fica brava. E o serviço, você arrumar o serviço na própria instituição, fez bem para você isso? Fez muito bem. É? Também tem a oportunidade de... Porque com o ano de casa disse que pode fazer curso, né? Aí no começo desse ano abriu de enfermagem, aí eu pôs meu nome, só que não fiz ainda porque não dava para mim ir para amanhã, né? Certo. Aí agora em julho, garantiram que em julho eu vou fazer. Quer dizer que você quer progredir ainda na vida? Quero, porque... Quer estudar mais? Quer estudar mais. Tá certo. Olha, você percebe que para sua filha é um remédio você estar aqui, não é? É, é um remédio. E o fato de você ter um emprego, um dinheiro que ajuda a completar o orçamento da família. Ajuda bastante, porque a gente não recebe... Ajuda. Ajuda do Estado, porque... Não? Falo que a gente não tem direito, porque lá tem hospital de câncer, né? Em Belém. Mas que... Eu não sei, só as pessoas que falam que lá uma químio é dividida para três pacientes. Lá em Belém. Aí... O SUS paga muito pouco, não sei se... Eu não conheço o hospital de lá para saber, mas o fato é que você veio para cá porque você queria tentar um melhor lugar para sua filha, é isso? Ah, é, com certeza. E aí você viu falar que o hospital era um hospital de alta complexidade, com o serviço de pediatria... Aliás, eu só conhecia Barretos por ter a festa do peão, né? Ah. Aí quando descobriram que a minha filha estava com essa doença, aí foi uma moça da ótica que descobriu. Aí disse que podia ser catarata no olho dela, então podia ser um tomor, né? Tomou maligno. Aí foi caminhada para cá, ela disse que o melhor hospital que tinha era para cá. Ela perguntou para a mãe dela se ela queria ir para Belém. Aí a mãe dela disse que não, porque ela estava sabendo o que a pessoa estava falando, né? A gente não tem, só é falar. Mas a mãe e o pai quer levar o filho para o melhor lugar. O SUS dá essa oportunidade das pessoas escolherem aonde quer ser tratado. Então você foi muito feliz de estar aqui num hospital que tem um serviço de tratamento de pediatria que não existe nenhum melhor que ele. Pode ter igual, que é em São Paulo, um ou dois iguais, mas não tem nada melhor que isso aqui. E aqui tem um protocolo que é o melhor do mundo, que é o dos Estados Unidos, do San Giudice. Bem, nós estamos vendo que o Anderson está com a história de família, de filhos, que é para nós, e eu tenho a convicção que o pai e a mãe juntos são remédios duplos, dose dupla de amor e de força para a criança se recuperar. Por isso que esse projeto eu tenho muito orgulho dele, porque no começo eu via a concepção da destruição da família, ficar muito tempo separado o marido da esposa. E agora eu vejo o efeito de componente, de dose dupla de amor do pai e da mãe pela criança, sendo uma alegria imensa para os filhos. Eu queria, é diferente a história desse bloco, porque o Edival, ele tem uma história que largou emprego, ficou procurando um emprego em Barretos para ter oportunidade de ficar do lado da esposa. Edival, você viu que seria importante você ficar do lado o tempo todo da sua esposa, e por isso você quis uma oportunidade de trabalhar dentro do hospital, foi isso? Isso foi muito importante para mim, porque eu trabalhava em Rio Claro, e eu viajava, eu saía 4 horas da manhã de Barretos, chegava às 8 em Rio Claro, aí na sexta-feira eu saía de lá às 5 horas da tarde, eu chegava às 10, e eu já vinha direto dormir no hospital. E tinha um custo altíssimo isso, um desgaste, e eu percebia que ela estava se abatendo mais, era muito nervosa, e eu conversando com o pessoal da assistência aqui, me falaram que teria uma chance de eu arrumar um emprego aqui. E inclusive eu tive convite para ir para fora, mas quando eu cheguei aqui, não tinha na minha área, aí me arrumaram no reprocessamento, na parte da hotelaria, e eu aceitei. Eu aceitei o serviço, que não era a minha área, mas me fez um bem danado, porque é perto da minha casa, inclusive quando ela vem fazer exames aqui, eu estou sempre acompanhando, então ficou, sabe, ajudou muito. O que o programa está propondo aqui? Que as pessoas conheçam bem a família do paciente, no conceito de família, porque você imagina, ele está contando que a esposa dele é extremamente nervosa, ansiosa, não é isso? Isso. E com você presente, ela calma, não é isso? Ela ficou calma. Quer dizer, é muito triste saber que esse país não investiu e não tem hospitais mais de alta complexidade, distribuído mais pelo país todo. Então, nós estamos vendo exemplos das pessoas de Roraima, do Pará, do Brasil inteiro, do Acre, se dirigindo para cá, isso é um pecado, porque a pessoa isoladamente, ela tem uma depressão pela carência do amor do ente querido dela. E aí nós estamos vendo quanto que é importante o seu testemunho aqui, os dois testemunhos provam a importância da recuperação e da entrega da pessoa quando ela tem um ente querido dela do lado segurando a mão. Correto. Embora que seja o Hospital do Amor, embora todas as pessoas aqui fazem parte da família dos pacientes, mas nós estamos vendo, eu estou, esse programa é para demonstrar para o Brasil todo a importância de se pensar na família, da pessoa estar próxima durante o tratamento, a importância do valor desse amor que é muito mais do que o remédio. Então, por isso que nós estamos pegando, colhendo esses depoimentos e a história de cada um me impressiona, de saber como é que ele sentiu essa vontade de ficar do lado do ente querido, seja da esposa ou do filho. E eu queria, Anderson, que você me contasse, o serviço te ajuda a você passar o tempo, ajuda independente financeiramente, você acha que é importante você estar ocupado trabalhando enquanto o seu esposo está cuidando da sua filha? Ajuda sim, bastante, porque se não fosse a instituição, ok, a gente paga aluguel, aí a gente não recebe ajuda do Estado, né? Aí é... Então, mas além da importância financeira, você vê o valor de estar ocupado, com a cabeça ocupada no serviço, te ajuda a passar o tempo melhor? Ajuda. Ajuda? Com certeza, ajuda sim. Então, daqui, é bom. Você, então, e você poder dormir todos os dias com a sua esposa, com a sua filha, isso para você também não é um valor extraordinário de... que o dinheiro... O dinheiro é importante, mas o valor, a família não é maior? É maior. É bem maior. Com certeza, porque quando eu estava para lá, não fica legal, porque a família, a filha e a esposa estão para cá, aí eu estava com duas para lá. Aí não... Enquanto eu não vim para cá, aí quando eu cheguei aqui, aí melhorou tudo, todo mundo junto, né? É. É isso que nós estamos querendo mostrar para que outro serviço dê essa oportunidade, copia esse projeto nosso, de pensar na família. E, Edival, o que você acha que o serviço também te complementa durante o dia para você ter forças, assim, de ter um astral bom, além do financeiro? O psicológico faz bem para você? Não, ajuda muito, né? Psicologicamente, a gente está lá trabalhando, você está trabalhando, você esquece do problema, você está envolvido. e quando você chega em casa, a esposa está esperando, e você dorme junto, acorda, você está ali, todos os problemas. Ela fala, hoje eu vou fazer o exame, eu estou aqui, eu vou lá. Ontem mesmo eu estive lá com ela. E isso aí dá uma calma, porque quando eu estava fora, ela falava assim, ó, eu vou fazer o exame. Eu não podia, quando era coisa muito grave, eu tinha que chegar e pedir uma saída, e ficava devendo horas, né? E viajava, era um desgaste, era caro. Além do desgaste financeiro, eu acho que você não dava o remédio de segurar na mão da sua esposa. Corretamente. Eu só via ela na sexta-feira à noite, eu dormia na sexta e no sábado à noite. Aí no domingo já me preparava de novo para mim. É, é um transtorno na vida das pessoas. Porque o câncer não pega o paciente, ele pega a família, né? Isso. Porque os casos, nós estamos vendo de crianças aqui, estão mostrando que estão no meio do tratamento com dois anos e meio, dois anos, dois anos e meio, se cuidando aqui em Barretos. E esse projeto eu achei que ele ficou muito consistente, porque eu vejo constantemente os pais, jamais eu busquei agradecimento de ninguém, jamais eu quero que isso, mas eu vivo constantemente as pessoas me falando, olha, que bom que você criou essa oportunidade da gente se ocupar, ter o nosso poder, a gente alugar uma casinha, que daqui a uns dias está vindo um projeto para os pais com a família, que é a parceria com o Ronald McDonald, que vai ter 30 leitos do pai, 3 filhos, o pai e a mãe, os 3 filhos, os 4 filhos, se ocupando eles em termos de lazer, de estudos, continuar os estudos, enquanto o irmãozinho está lá dentro do hospital se tratando. É o cuidado com a família. Esse é um projeto que eu demorei dois anos para convencer o Ronald McDonald a aceitar essa ideia, assumir a responsabilidade de 33% da despesa serem pagas por nós. Estou arrumando um padrinho para esse projeto. O programa atinge o Brasil inteiro. Quem quiser saber como pode nos ajudar, é um lugar onde eu quebrei o protocolo que existia na rede Ronald McDonald de tratar a mãe e o filho. Eu vi que ficava incompleto e por isso eu criei esse projeto ao ponto de convencer, demorou dois anos, até o parceiro maior, que é o Ronald McDonald, essa casa maravilhosa que vai cuidar de todos os seus filhos. Você tem três filhos, né? Três filhos. Os três filhos vão poder ficar na casa com vocês. Quando você vier a próxima vez, no retorno, o tempo que for demorar qualquer parte do tratamento, vai receber uma condição ímpar, um lugar maravilhoso, um parque. Vai estar num hotel cinco estrelas, cuidando, você mesmo fazendo a comida dos seus filhos, cada um vai ter o seu fogão. Vai ser lindo o projeto. Então, a gente tem muito orgulho de mostrar que a gente tem parcerias agora que vai valorizar muito esse projeto. Por isso, eu queria agradecer vocês pelo exemplo de vocês estarem aqui juntos com a sua família, se dedicarem a perder empregos e valores de receita maior, mas estar junto com a sua esposa num momento tão difícil, numa hora tão importante na vida, que a vida é tão curta. Os dois estão dando um exemplo aqui de amor, de solidariedade. O exemplo de vocês é muito importante. Vocês mostrarem que pode se deslocar e estar junto numa hora tão difícil do tratamento. Você com sua filha e você com sua esposa. O exemplo de vocês é maravilhoso. e a gente quer compartilhar e vai mostrar a vocês, no programa, vai mostrar a vocês, você com seus três filhos e a esposa e você com a sua esposa. Muito obrigado a vocês por terem vindo aqui dar o testemunho da importância desse projeto do Hospital do Amor. E eu queria agradecer, aproveitar a palavra, eu queria agradecer em nome da minha família pelo trabalho do senhor, que sei que não é fácil, é amplo, porque antigamente aqui a cidade era conhecida só pela festa do peão. E hoje não. Hoje o hospital é uma boa parte. Então eu queria agradecer. Não, mas agradecimento aqui não pode fazer. Nós estamos aqui para nós, mostrarmos que nós somos ligados pela mesma semente, a semente do amor. Muito obrigado a vocês por tudo que vocês estão fazendo pela sua própria família. Muito obrigado. Bem, eu gostaria muito de comunicar a todos a importância que nós lançamos um novo projeto, que é o Telemarket, para poder nos ajudar. Como vocês sabem, a despesa do hospital cada vez aumenta mais e nós precisamos muito e muito de ajuda. Por isso nós estamos fazendo mais esse apelo, que todos possam entender o motivo que nós estamos agora buscando um recurso de outra forma. Se você receber uma ligação do nosso hospital, que você possa nos ajudar, que é muito importante para nós. Muito obrigado.